Tá perdendo a linha, descendo na balada Com o dedinho na boca, ela tá pirada Tá perdendo a linha, descendo na balada Com o dedinho na boca, ela tá pirada E tá perdendo a linha, descendo na balada Com o dedinho na boca, ela tá pirada Tadinha sonhada, cê tá querendo o quê? Eu quero mexer, eu quero mexer Eu quero mexer, gatinha assanhada, cê tá querendo o quê? Eu quero mexer, eu quero mexer Tira o pé do jogo! Eu quero mexer, gatinha assanhada, cê tá querendo o quê? Agora eu quero mexer Eu quero mexer Lá você quer mexer